Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Jaca! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1... Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração! O meu sensor aranha acabou de detectar que aqui por perto está tendo um assalto Isso mesmo, tem vários bandidos em algum local aqui por perto Mas eu não sei onde é O meu sensor aranha não está mostrando Ele só está falando que é pra lá Ai, será que é nesse prédio? Onde é que será? Hum, quer saber? Eu vou subir lá em cima e vou ver se eu consigo enxergar alguma coisa daqui de cima Ai, caraca, caraca Tá, vamos ali, vamos ali pra aquele prédio Vamos ver se a gente consegue visualizar alguma coisa daqui de cima O que será que está acontecendo? Onde será que tem bandidos aí? Caramba, pessoal! Olha, vocês estão vendo? Parece que é ali naquele prédio Ali na frente tem vários bandidos Ai, caramba! E olha, tem carro de polícia lá embaixo Ai, caramba! E aqui? Aqui que está tendo o assalto Ai, caramba! É melhor ir lá e tentar ajudar eles Porque eu sou o Homem-Aranha Porém, primeiro, eu preciso colocar aqui a minha máscara Pronto, assim, ninguém vai saber que eu sou o Homem-Aranha, gente Tá, vamos lá Precisamos ajudar os policiais a resgatar o pessoal que mora aqui Oi, policial! Oi, policial! Tudo bem? Sim, eu sou o Homem-Aranha Eu vim o mais rápido que eu pude O meu assessor-aranha ativou e falou que por aqui Vocês estão precisando da minha ajuda Eu estou vendo, tem vários carros de policiais aqui E onde estão os outros policiais? Ah, já estão lá dentro? Ai, caramba! E o que está acontecendo? O que esses bandidos estão fazendo aí? O quê? O Doutor Octopus Ele está aí dentro E ele está tentando matar todo mundo Ai, caramba! Eu não acredito Tá, tá Então, você sabe em qual andar ele está? Olha, porque parece que tem um, dois, três, quatro andares Nesse prédio Ele é muito grande Você sabe onde ele está? Você não sabe? Ai, tá bom Tá, tudo bem, policial Eu vou lá e vou tentar resgatá-los Tá, tá bom Tá bom Eu vou lá, policial Ai, caramba, pessoal Tá, vamos entrar aqui Temos que ter muito cuidado Onde é que será que o Doutor Octopus está? Ai, caraca, caraca Olha, estou aqui no primeiro andar, pessoal Vamos ver aí Nossa, já tem um bandido ali Ai, caraca, caraca Eu acho que eu vou tentar jogar a minha teia de granada E tentar fazer ele falar Ei, fica parado aí Fica parado aí, bandido Ei, eu quero saber Onde é que o Doutor Octopus está? Você precisa me dizer agora, bandido Isso mesmo Você precisa me falar onde o Doutor Octopus está Eu preciso detê-lo Ai, qual é o plano de vocês? Me diz logo O quê? Você não quer falar? Ai, não acredito Você tem que falar, bandido Me conta agora Qual que é o plano do Doutor Octopus? Não, ele soltou Ai, quer saber Ai, você é um emprestado Sai, sai daqui, bandido Ai, toma Ai, caramba, eu tive que derrotá-lo, pessoal Nossa Pelo que eu vi, tem vários bandidos aqui E parece que o Doutor Octopus não está por aqui, né? Ai, tem essa porta aqui por trás Eles estão lá em cima, gente É melhor ir rápido Porque as pessoas reféns devem estar em perigo Ai, caramba, vamos lá Ai, tá, não tem nenhum Nossa, tem outro ali Ai, caramba Ei, você Você vai me contar Onde o Doutor Octopus está? Me conta agora Ai, me conta Ai, nossa Era mais um capanga dele, pessoal Ele também não quis me falar Ai, quer saber? Eu acho que nenhum vai me dizer É melhor eu procurar dentro dos quartos Ai, tá bom Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Parece que é o banheiro Não, não tem nada de Doutor Octopus aqui Ai, caraca Onde será? Não Tem mais um aqui Sai Sai daqui Sai daqui, seu capanga Não Esse é um Doutor O quê? Você é capanga do Octopus? Ai, eu nunca vou pegar ele Lógico que vou Ai, nossa Vocês viram? Ele falou que eu nunca vou capturar Ai, o Doutor Octopus Era um capanga, pessoal Ai, quer saber Quer saber Eu tenho que procurá-lo rápido Ai, caraca Caraca Já está muito de noite, gente Já está muito tarde Tá Eu acho que ele deve estar lá em cima, gente Não é possível Onde é que será que ele está aí? Não Mais um aqui Sai Quer saber Você vai me falar Você fica parada aí Ai, caramba Eu joguei a teia nele, gente Ô, capanga Você tem que me falar Onde o Doutor Octopus está Eu preciso eliminá-lo De uma vez por todas Você não vai me dizer Você tem que me dizer Senão eu vou te eliminar Ai, caramba Ele também não disse, pessoal Nenhum desses capangas Quer me dizer E eu não estou encontrando Estou indo em cada quarto Quarta, banheiro Cada sala Aqui Desse Hotel E não estou encontrando Ai, caramba Esse aqui eu acho que é o último Tem mais um ali Ei, você Você vai me dizer O quê? Pra mim ir lá em cima Que eu vou ter uma surpresinha? Ai, não acredito Ele deve estar lá em cima Ai, eu vou te eliminar Ai, sai daqui Não, não acredito, gente Ele deve estar lá em cima Ou será que isso é uma pegadinha? Ele pode estar em algum desses portos Tá, deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Não, não, não Ele não está aqui, gente Ele deve estar Aqui, vai teia Ai, não Ele também não está aqui Ai, caramba Será que ele está realmente lá em cima, gente? É, ele está lá em cima mesmo Caraca, ele deve estar lá em cima O doutor Octopus deve estar lá em cima Pessoal Ele deve estar com vários capangas Ele, eu vi pela janela de um desses prédios Acho que foi naquele prédio que eu subi e vi pela janela Tá, então eu vou utilizar a minha teia de granada para poder detê-los Ai, lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu E... Ai, subi aqui Não, tem vários capangas aqui Sai, sai, sai daqui vocês Ai, caramba Eu preciso subir aqui Não Ai, sai, sai daqui Tem vários capangas aqui Ai, joguei a teia Nossa, vou tentar Ai, pará-los Ih, olha O Octavius está ali, pessoal O doutor Octopus está ali Ai, eu preciso fazer todos ficarem parados Sai daqui, sai daqui Sai daqui, Octopus Você também Não Ai, tem muitos capangas Ai, caramba Preciso me esconder, pessoal Tem muitos capangas dele aqui Sai, preciso derrotá-lo um por um Vem você primeiro Não Ai, caramba Tem muitos aqui Tá, pera Deixa eu subir ali O Octopus está aqui Ai, caramba Isso Deixei ele preso na teia Sai, Octopus Ai, caramba Vou derrotá-lo Esses aqui, pessoal Tem muitos Boa Derrotei mais um Ai, um parece que caiu lá embaixo O que? Ele foi atrás do policial Fica preso aí Ai, caramba Toma E toma você também Ai, calma Sai daqui E agora preciso prender aquele ali Aquele capanga e o Octopus estão tramando um plano Sai daqui Quer saber? Eu preciso fazer o Octopus falar O que ele queria aqui Ai, cadê o capanga? Cadê o capanga? Ele está ali Toma E... Toma Não Octopus Sai Eu tenho que deixar você por último Preciso eliminar o seu capanga Toma E toma E boa Octopus Agora eu preciso conversar com você Você está preso na minha teia Fica preso aí Eu não quero que você se solte Você tem que me falar O que você veio fazer aqui Por que você estava nesse prédio Tentando assaltar as pessoas E trouxe esse tanto de vilões com você Você não vai me falar? Quer saber? Então você vai ser eliminado Toma Octopus Ai, toma E toma Ai, caramba Ele é muito forte, pessoal Não Sai daqui Octopus Ai, caramba Ele é muito forte Boa Consegui eliminá-lo, gente Ai, caramba Finalmente consegui eliminá-lo Agora eu preciso descer lá e avisar os policiais Mas tinha um capanga aqui Onde será que ele foi parar, pessoal? Tinha um capanga dele aqui Ai, caramba Ele deve ter ido lá embaixo Ai, caraca Ele deve ter ido tentar assaltar as pessoas Ai, caramba Eu preciso ir lá agora Onde será que está esse último capanga? Ai, caramba Desce rápido Desce rápido Será que os policiais viram ele? Ai, caramba Desce, desce Ô, policiais Policiais Cadê? Policial, policial Eu vi que tinha um capanga Ele desceu aqui? Desceu, sim? Os policiais correram atrás dele? Ainda bem Ainda bem Ele foi pra lá? Provavelmente eles vão conseguir pegar Ô, policial Eu já consegui eliminar todos os capangas que tinham lá em cima E também eliminei finalmente o Dr. Octopus Sim, isso mesmo Ai, ajuda Tá, tá De nada De nada Ai, caramba Obrigado, tá bom? Obrigado De nada Caramba, ela me deu vários elogios ali Ai, caramba Pessoal Agora eu tenho que ir pra casa Tá muito tarde Olha como tá de noite Ai, caramba Tá muito tarde, gente É até um pouco perigoso Mas eu tenho que ir pra casa Caramba Pera Olha Essa aqui é a casa da menina aranha Eu acho que se eu pedir pra ela Ela deixa eu passar a noite aqui Ai, caramba Com certeza Quer saber? Eu vou tocar a campainha dela Menina aranha Menina aranha Você tá aqui? Menina aranha Oi Oi, menina aranha O que? Oi Oi, meu amor Pera aí Oi, oi Tudo bem? Como foi o dia de trabalho? Ah, foi muito cansativo Tinha vários vilões E o Octopus tava tentando atacar ali Se eu tô com sono? Tô sim Se eu já quero ir pra cama Tá bom Pode ser Onde é que eu vou dormir? O quê? No meu No nosso quarto? Pera 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 Tá, tá, tá Pessoal Eu acho que ela tá achando que eu sou um homem aranha Porque eu tô com a máscara Ai, caramba É isso mesmo Ela falou que eu vou dormir aqui junto com ela Ai, caramba Será que ela vai vir? Ai, ela tá vindo Oi, eu vou dormir aqui junto com você Sim, sim Já vamos dormir Tá bom? Sim Já vamos O quê? Já é pra dormir agora? Tá, tá Eu já vou dormir Já vou deitar E tá Eu tô cansado Sim Já vou deitar Pera, rapidinho que eu vou no banheiro Vou no banheiro Pessoal Ela tá achando que eu sou um homem aranha de verdade Mas eu não sou um homem aranha Pessoal Olha Eu sou o Rafael aranha Eu sou o Rafael aranha Eu não sou um homem aranha Ela deve tá achando que eu sou um homem aranha Porque ainda ele não chegou Ele deve tá eliminando os vilões por aí Ai, quer saber? Eu vou dormir aqui, pessoal Porque vai ficar muito tarde pra mim ir pra casa Então, quer saber? Eu vou dormir aqui Vou fingir que sou um homem aranha mesmo Ai, ai Ai, ai Ai, ai Vamos dormir, menina aranha Vamos dormir que já tá tarde Ó, eu vou dormir aqui nesse cantinho Você aí dorme no seu cantinho Isso, isso Vamos logo dormir Então, já deitei aqui Ai, boa noite, menina aranha Boa noite Ai, ai Bom dia, gente Homem-aranha O quê? O menina aranha? O quê? Homem-aranha? Pera, pera, menina Pera, homem-aranha Pera, ai Caramba, o que que tá acontecendo? Calma, calma Calma, menina aranha Pera, pera Eu posso explicar Calma, o quê? Eu sou um impostor? Eu sou um homem aranha impostor? Não, não, não sou, não Calma, eu posso explicar Pera, pera Homem-aranha, vem, vem Vamos conversar Calma, minha aranha Calma, isso Ai, caramba Ele voltou lá pro quarto Pera, menina aranha Calma, calma Podemos conversar Olha, olha Eu vou explicar pra você O que tá acontecendo Eu sou o Rafael, minha aranha Calma, tá tudo Ai, pera Menina aranha, menina aranha Eu sou o Rafael Não, eu não sou o impostor Calma, calma, minha aranha Ai, caramba Ele tá achando que eu sou o impostor Pessoal Ai, quer saber? Eu vou pra lá Ô, minha aranha Pera, tá tudo bem Pera, menina aranha Olha, eu sou o Rafael Calma, eu vou tirar a máscara E vou mostrar pra vocês Quem eu sou de verdade Olha, deixa eu tirar aqui A minha máscara Pronto, pronto Olha, eu sou o amigo de vocês Sou o Rafael Olha, minha aranha Tá vendo? Tá vendo? Tá tudo bem Tá tudo bem Calma Não precisa ficar estressado aqui O que? Eu tentei te enganar Pra dormir com a menina aranha Lógico que não Eu nunca falei Pera, minha aranha Quer saber? Eu vou embora Tchau, tchau, tchau Gente, tchau Depois a gente conversa Ô, minha aranha Tá muito bravo Socorro Tchau